O que poderia ser uma simples atividade se tornou uma missão para os trabalhadores do mercado central que estão sofrendo há mais de uma semana com falta de água. Para deixar a louça limpa, além de trabalho em conjunto, eles estão indo buscar água longe do mercado o que gera custos e desconforto. Está difícil de a gente trabalhar, porque a gente mexe com alimento e precisa de água. E sem água, como é que vai trabalhar? Não tem como manter uma coisa de qualidade, um padrão que agrade, porque se não está agradando nem nós, como é que vai agradar nossos clientes? Raimunda Nonata trabalha com alimentação no mercado central. Grupo de trabalhadores que precisa estar com material de trabalho limpo o tempo todo. Ela explica que os boxes são abastecidos com água ofertada pela CAERD em dias alternados. Mas os trabalhadores também sofrem com a ação dos vândalos que circulam nas proximidades do mercado e que quebram os encanamentos. Os pobres clientes chegam aqui e reclamam do banheiro que está fedendo, reclamam da falta de água, reclamam dos moradores de rua que ficam aí pedindo, aperreando. Às vezes os freguês estão comendo aqui dentro e eles ficam aperreando, pedindo. Então tudo isso contribui para prejudicar a gente. Os comerciantes acreditam que a contratação de um administrador, uma pessoa que se preocupe com a manutenção do mercado, possa amenizar os problemas. É só isso que a gente quer, que alguém tome uma providência, que ajude a gente a trabalhar, porque como é que nós vamos pagar o que eles exigem da gente se a gente não tem condição de trabalhar? O mercado municipal possui 75 boxes e faz parte da história do Porto Velhense. Como o senhor Rômulo, que trabalhou vários anos como comerciante e circula no local quase diariamente. Ele diz estar preocupado com a situação deste bem público. Em relação a esse momento, a esse trabalho do prefeito que aí está, Poxa, prefeito, Câmara de Vereadores, dá uma olhada para o mercado central. Aqui, até então, nós pegávamos água, uma caixa d'água que é da Estrada de Ferro Madeira, uma morena, nunca teve esse problema com água. Nunca teve esse problema. Lamento bastante, sabe? E para vocês vereadores que aí estão, dá uma apertadinha no botão aí para ver se melhora a situação do mercado, porque está triste demais, colega. O banheiro não tem, tudo sem funcionar, um bocado de dependente químico aí na porta do mercado. Isso aí, na época que eu trabalhava aqui, não tinha esse tipo de coisa, sabe? Que eles chegassem até pedir uma ajuda, mas da forma que eles ficam é demais. Já se apoiaram, querem fazer morada, a pessoa não pode encostar com o carro que avança, que ele monte. Aí fica difícil, sabe?